Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Claudio Capar aqui na área e o vídeo de hoje tá top! Pra você que tá começando no Cavaquinho e quer aprender algumas músicas boas de se tocar com os amigos, com a família, no churrasquinho, no show, tá? É nesse vídeo aqui. Você vai aprender músicas fáceis que são muito conhecidas e todo mundo vai cantar. Beleza? Então já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e entre no nosso grupo VIP lá no Telegram que eu aviso vocês de todas as novidades. Tem aulas legais, lives exclusivas e bora lá! Conto com você! A primeira música que a gente vai ver, vamos utilizar quatro acordes que são os acordes de Dó maior, Dó com sétima, Fá maior e Sol com sétima. Vou deixar o nome deles aqui. Bora lá? Um, dois, um, dois, três e não adianta chegar, tá de cara feia. Conheci o samba antes de te namorar. Se você me ama, segura a sua onda, participa no tritico e começa a cantar. É assim que é, é assim que tem que ser. Fima a roupa, roja até o amarecer. É assim que é, é assim que tem que ser. Segunda, 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 cada, meu. A batucada, a batucada te pegou, meu amor. Fima na palma da mão, por favor. Canta com o coração pra levar, o samba não pode parar. Beleza, galera? Essa foi a primeira música. Agora vamos para a segunda música no tom de Mi maior, que a gente vai utilizar aqui nos acordes de Mi. Pode fazer aqui também, sem problema. Sol sustenido menor, Lá maior e C com sétimo. Vamos lentinho? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende a vida em uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Mais um sucesso. Essa aqui todo mundo canta. Bora pra próxima? Agora a gente vai tocar um sucessão do Raça Negra sem ser cheia de manias. Bora lá. Ré maior. A gente vai utilizar os acordes de Ré maior. Lá maior. Vai ter o Mi menor. Vai ter o Lá com sétimo. E lá no refrãozinho a gente vai fazer o acorde de Fá sustenido maior também. Como se fosse o Fá maior na segunda casa. Beleza? Então vai acompanhando a cifra aí. Bora lá? 3 e 4. Meu do seu beijo. Tem o gosto do amor. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Repete a mesma sequência. Meu bem, eu te peço. Não me deixe só. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Ninguém te pertenceu. Ninguém te ama como eu. Não deixe o sonho terminar. Meu coração a seu lugar. Meu corpo é tudo seu. O seu calor me aqueceu. Não deixe a chama se apagar. Meu coração é o seu lugar. Bem tranquila também, né? E muito boa. Essa aqui todo mundo conhece também. Todo mundo conhece. Vamos para mais uma agora. Uma atual. A atual do Tiaguinho. A gente vai utilizar os aquais de Ré menor, Fá maior, Dó maior e Sol maior. Vamos lá? A fila anda e você volta. A fila anda e você volta. O que a gente tem? E estão me sentindo. O que a gente tem? Nem o dinheiro nenhum pode comprar. Oh, oh, oh. Sempre que eu te procuro é pra me achar. A fila anda e você volta. O que a gente tem? E estão definindo. O que a gente tem? E nem o dinheiro nenhum pode comprar. Oh, oh, oh. Sempre que eu te procuro, sempre que eu te procuro, sempre que eu te procuro. Nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar. Já aqui e voltou. É hora do show. Hoje a noite é nossa. Cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar. Já aqui e voltou. É hora do show. Hoje a noite é nossa. Cê tá maravilhosa, hein? Sucesso do Tiaguinho. E agora vamos pra mais uma que é clássico. Essa música aqui pode cantar em qualquer lugar. A gente vai utilizar os acóis de Lá maior, Dó maior e Ré maior. Bora lá? Que tal? Abrir a porta no dia a dia Entra sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Legal Fica sorrindo à toa Sorrindo pra qualquer pessoa Fica sorrindo à toa Pra viver e pra ver Não é preciso mudar A lição e a missão Está em cada gesto Está no mar, está no ar No brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho sem desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia... Que tal? É isso aí galera Agora você já não pode falar Que não consegue tocar na roda de samba Com os amigos, com a família Então já deixa o like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve E vamos pra cima Espero ter ajudado vocês Descomplicando o cavaquinho Deus abençoe Até a próxima Até a próxima